Hallo Leute! Ficar desempregado na Suíça tem dois lados, o bom e o ruim. Mas antes de falarmos dos dois lados, vou explicar para você quando é que você tem direito ao seguro-desemprego aqui na Suíça. Para ter direito, você tem que trabalhar legalmente no país por pelo menos um ano, nos últimos dois anos, não importa se foi em empresas diferentes ou na mesma empresa. Você tem que ter um total de um ano. Sua residência deve estar registrada na Suíça. Se trabalha apenas na Suíça e for trabalhador de fronteira, você receberá o subsídio de desemprego do seu país de residência. Você também não deve receber benefício de aposentadoria, chamado aqui de A-R-A-F-A-L. A-H-V, A-R-A-F-A-L em alemão. Se você tem filhos, você recebe um documento onde a creche, ou babá, ou pai da criança, ou uma tia, ou sei lá, alguém confirma assinando que cuidará do seu filho enquanto você estiver trabalhando. Pois, se você não tem com quem deixar seu filho, isso significa que você não pode trabalhar, então, você não tem direito ao seguro-desemprego. Quando você recebeu a demissão, ou você mesmo se demitiu, chamado aqui de Quindigo, você vai com seu documento ao seguro-desemprego mais próximo de sua casa, chamado em alemão de Regional Arbeitsvermittlung Centrum, Abreviado seria RAF, né? O aconselhável é você fazer sua inscrição no seguro-desemprego logo quando você recebeu a sua demissão, né? O seguro-desemprego exige um Arbeitszeugnis. Traduzindo, seria uma referência do seu emprego por escrito. Isso vai ajudar você na procura de um outro emprego, né? Um detalhe muito importante, pessoal, é que você só pode se inscrever no RAF, no seguro-desemprego, né? Só se você realmente quer trabalhar, né? Então, o lado bom é que você continua recebendo seu salário, né? Legal, né? Mesmo, gente, não é todo o seu salário, mas sim 80%, né? Se você tem filhos, são 80%. Se você não tem filhos, são 70% do seu salário. Digamos que você recebia 5 mil francos, né? No seu emprego antigo. Então, você vai receber 80% ou 70% desse valor. 80% seria 4 mil e 70% seria 3 mil e 500, né? Você vai receber um consultor, uma pessoa que vai ajudar você a procurar trabalho. Digo, gente, eu digo entre aspas porque eu acho que eles não ajudam, né? Enfim, vamos continuar falando do lado bom, né? Você vai receber um papel assim e aqui você tem que escrever para onde você se candidatou. Preencher isso aqui bonitinho, né? Você vai fazer um curso e lá eles vão explicar direitinho para você como preencher ele corretamente. É super simples, gente. Esse é o lado bom, né? Você não tem mais emprego e mesmo assim você fica até 2 anos recebendo o seu dinheiro. É menos, né? Do que o seu salário normal, mas é melhor do que nada, né? O lado ruim é que não é tudo maravilhoso, gente. Tranquilo. Não pense você que você vai poder relaxar em casa, tranquilo, bonitinho, no inverninho lá. Não, gente. Eles pegam muito no seu pé e qualquer falha que você comete é dinheiro que eles descontam de você. Se o seu consultor diz que você tem que preencher, né, esse papel com 10 empregos e aqui você só se candidatou para 9, né, nessa lista, então já é descontado o valor do seu salário, né? Todo mês você tem uma hora marcada com o seu consultor, né? Para falar como foram as buscas de emprego, se houve alguma entrevista e outras coisas. E se nesse dia você por acaso não comparece ao encontro ou chega atrasado, você pode ter certeza que isso vai ser um castigo para você, financeiramente falando, né? Vão castigar você. Se você não foi a hora marcada por motivo de doença, você tem que avisar antes, né? Informar que você não vai poder ir ao encontro e apresentar um atestado médico, né? Se você informa seu e-mail errado em alguma empresa de trabalho, você também pode ser castigado em até 30 dias, gente. Isso significa que você pode ficar 30 dias sem receber nada, ou seja, um mês sem receber um franco, gente. Eles são tão incríveis! Se você tem uma entrevista de emprego e por algum motivo você não compareceu, e seu consultor fica sabendo disso, então isso é outro motivo, gente, para você ser castigado. Qualquer coisinha que você fizer, você é castigado. Algo que eu não sei dizer se é bom ou mal, é que eles sempre mandam você para visitar cursos, né? O primeiro curso, geralmente, é de como se candidatar para uma vaga de emprego, né? Eles ensinam você a escrever seu currículo, cartinha de apresentação, né? Eu acho isso bem interessante. O problema é quando você não tem interesse algum em visitar esse curso, né? Mesmo assim, você tem que ir querendo você ou não. Infelizmente, é assim. Se você decide que você não quer ir, então você, com certeza, será castigado de novo. Tudo é descontado do seu salário. Qualquer coisinha que você fizer é descontado do seu salário. Quando você procura emprego, geralmente você encontra em site de buscas, né? Na internet. E lá tem aqueles anúncios, né? De emprego. Você tem que imprimir esses anúncios, gravar em algum lugar no seu computador, no e-mail, não sei, e mandar para o seu consultor. Ele vai analisar todos os anúncios para onde você se candidatou e vai dar a opinião dele, né? Se ele não gosta, então ele vai reclamar. Se você teve uma entrevista, o seu entrevistador vai ter que dizer por que ele recusou você, né? No meu ver, o consultor não é um ajudante, e sim um vigia, né? Ele está ali para controlar você, para saber se você está realmente procurando emprego. E procurando da maneira certa, né? Pode ser que ajude, eu não sei. Se foi você que se demitiu, você tem até três meses de castigo. Ou seja, três meses sem receber nada. Nem um franco. Se você quer mudar de área, não será possível, gente, enquanto você estiver no seguro-desemprego. Porque eles dizem que você não tem a tal da experiência. Aqui tudo tem que ter experiência. Até para você ver de picolé na rua, você tem que ter experiência. O consultor, ele olha na internet uma vaga onde ele acha que seria bom para você. Diz para você se candidatar para essa vaga em até tal dia. Se você não se candidata em até tal data, você já pode ser castigado também. O pior ainda é se você diz que não quer se candidatar. Aí é melhor você ter um bom motivo. O que eu acho pior, gente, é que você deve procurar emprego durante até assim... com duração de duas horas da sua casa. Tipo assim, você precisa de duas horas para ir e duas horas para voltar para a sua casa. Você deve se candidatar para tal emprego também. Para mim que tenho filhos, isso é horrível, gente. Imagina, todos os dias eu sentar no trem lotado, duas horas ida e duas horas vinda. Gente, isso é horrível. Vocês não acham isso? Escreve aqui nos comentários o que você achou do seguro-desemprego aqui na Suíça e como que funciona o seguro-desemprego aí no seu país. No Brasil, eu não tenho ideia de como que isso funciona. Eu já estou ansiosa pela sua resposta. Um grande beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.